O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, comemorou a decisão da Corte Constitucional que permitirá a realização de um plebiscito para referendar o Acordo Final de Paz com a guerrilha das Farc. Foi dado um sinal verde para que os colombianos aprovem com seu voto o Acordo de Paz. A Corte declarou que o mecanismo proposto por Santos está de acordo com a Constituição do país. Será um momento histórico. Teremos a chance de fazer com que nossas vozes sejam ouvidas. A publicação do Acordo Final será feita junto com o anúncio do presidente ao Congresso sobre sua intenção de convocar o plebiscito. A Corte decidiu que o acordo poderá ser aprovado se tiver 4 milhões de votos, 13% do total dos cidadãos habilitados a votar. A Corte decidiu que o acordo poderá ser aprovado se tiver 4 milhões de votos, 13% do total dos cidadãos habilitados a votar.